Eu perguntei pra você ontem do bolinho, do rolinho primavera. Não era bolinho primavera? O rolinho. O rolinho primavera. Ela é um bolinho, só que virou um rolinho. Aí esse rolinho virou um rolo danado. Do que você tá falando, seu Jaxon? Lembra que nós mostramos pra você ontem aqui as aglomerações no final de semana? Na região de São José. Teve festa com 1.200 pessoas, festa com 400, festa com 100 e tal. Foi um estrondo as festas nesse final de semana. E teve aqui em Curitiba a festa do rolinho primavera. Como é que começou a festa? Como é que começou? Então é o seguinte, olha aqui ó. Twitter, rolinho primavera, né? Tal. Aqui ó. Enfim, chegou a sexta-feira. Se você tomou a semana inteira, venha tomar conosco pra começar o final de semana. Foi mais ou menos assim que começou, né? A divulgação da festa do rolinho primavera. Rolinho primavera, o que que é? Pra quem não sabe. É aquele prato da comida japonesa. É a massinha folhada, né? Explica aí, doutora Márcia. É o que, doutora Márcia? Massa folhada, normalmente frita. É, né? Que tem um recheiozinho, às vezes é de legumes, pode ser de outra coisa também, né? É, exatamente. Eu tô pedindo pra doutora Márcia Marcondes, meu diretor, explicar, porque a mulher tem mais jeito pra explicar isso, entendeu? Tá, vou explicar melhor. Eu sou meio fraco na cozinha, viu doutora Márcia? E não conheço muito bem. Então, preciso muito da sua ajuda aqui. Então, é o seguinte, começou assim a festa do rolinho primavera. E aí foi um rolo danado. O que mais que nós temos aqui? Ó. E aí é o seguinte, o que que é essa festa? Restaurante tradicional de comida japonesa. As pessoas se encontraram e rolou lá a maior diversão adulta que você possa imaginar. Deixa eu deixar bem claro, mais uma vez. Não tenho nada contra as pessoas se divertirem da maneira que quiserem, maiores de idade, aonde quiserem. Mas o curioso, nesse caso, é que não era uma casa especializada no assunto, não é? Não era uma casa especializada no assunto, não era uma festa reservada, era num local público que tem lá no Alvará, autorização pra fazer comida japonesa, pra vender e atender o público e, aliás, o que dizem por aí, eu não conhecia a casa, não conheço a casa, mas quem já foi lá, diz que é uma comida boa, tradicional, mas só que, olha só, aí o pessoal invadiu a cozinha assim, ó, desse jeito, né? Preparando a comida lá, era uma festa deles lá. Devia ter o quê? Umas 10, 12 pessoas, talvez? Aí você fala assim, Jássio, mas isso não é aglomeração. Mas é curioso. É curioso o fato das pessoas estarem nuas preparando comida, né? Se divertindo na mesa, que no outro dia ia servir as pessoas. E aí, o que mais que nós temos de puxa aqui, meu diretor? Aí é o seguinte, por que que a gente tá falando? Por causa da repercussão. Repercussão. Rolinho e primavera. Os malucos servindo um temaque na mesa. Entre aspas, é claro. Mas, minha gente, eu tava, eu frequentava esse restaurante antes da pandemia e amava. Estou chocada. Como assim? Tem mais repercussão. Tem mais. Gente, a pergunta é, qual é o perfil que tava as fotos? Porque tem gente que se divertiu muito com isso também. Nada contra a diversão adulta. Tradicional suruba. Mas na pandemia não rola. É, não rola. Aí é o seguinte, tem aqui, ó. Terrorizada. Que foram pra suruba em plena pandemia com essas cuecas feias. É, tinha mesmo. Quem viu as fotos, tinha umas cuecas feias. Tem umas imagenzinhas feias ali, viu? É. O problema não é a diversão adulta, mas sim num restaurante. Num restaurante. E assim a repercussão foi. 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 Tem mais. Ah, olha. Aqui o que que mais tempo? Ah. Aqui é o seguinte. Vem aqui comigo primeiro. Aí é o seguinte. Já disse e vou repetir. Ah, não temo nada quando as pessoas se divertirem da maneira que quiserem. São adultos, são responsáveis. O fato é que chamou a atenção nas redes sociais. Aliás, muita gente comentou, porque muita gente frequenta esse restaurante e se surpreendeu com o fato das pessoas estarem fazendo uma brincadeira adulta, um surubão, um restaurante que vende, que trata e que atende as pessoas e que recebe para oferecer comida japonesa. Aliás, muito tradicional, nós tentamos um contato com os donos do restaurante, tentamos várias vezes, inclusive ontem e hoje também a nossa produção. Tentou ouvir o WhatsApp, telefone, deixou mensagem, mas a gente não conseguiu uma resposta, né, dos donos do restaurante. Para ver a opinião deles, o lado deles, me parece que um ou o dono mora atrás do restaurante, dono mora atrás, inclusive, e tal, né. Chamou a atenção também, chamou a atenção também de algumas pessoas que comentaram o seguinte, falaram assim, eu percebia que eu ia lá no restaurante, isso já devia acontecer já desde 2019. É um dos comentários que não está aqui, mas que eu li. E a pessoa disse assim, me surpreendi o fato de que o restaurante fechava, no momento que fechava começava a chegar mais clientes. Chegava a começar a chegar aí. O restaurante, curioso, né, o restaurante fechava, as pessoas iam embora, pagavam a conta, mas aí começava a chegar um outro público no restaurante. Ai, ai, vou te contar. Diz assim, ó, o que que ele diz aqui? Isso aqui foi uma publicação que ele fez, que o dono do restaurante fez, ontem no final da tarde. Então, diz o seguinte, começa dizendo assim, que tiro foi esse? Fazendo uma analogia lá à música, né. Acordei com todo mundo me ligando, muitas mensagens. Mas, meu pai, louco, querendo saber, que coisa é essa? Tá aí o Instagram bombando e tal, tudo mais. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, quem me conhece sabe, gosto de uma bagunça. E às vezes dou uma exagerada. Quem não dá uma exagerada? É o que ele diz aqui, ó. Quem nunca exagerou, quer tirar a primeira pedra. Né? Então tá aqui, ó. Quem nunca primeiro. É importante esclarecer que esse bar é muito mais limpo do que um monte de boca suja que escreveu aqui. E que a foto não é atual. Eu tava até mais magro, saudades. Mas nisso, ninguém vai acreditar. Aí é o seguinte, ó. Segundo quem já veio no restaurante, que é o Reutã, sabe que mora nos fundos. Daí bateu aquela fome. Ele tá explicando a situação. Vamos ver. Bateu aquela fome. Fui fazer um rango. Ha! Galera tava lá, veio atrás, pedindo o meu futomac. É isso? O futomac. Tá falando sério? Quem entra aqui sabe que aqui é minha casa, onde eu recebo todos de portas abertas, abraço apertado e coração quentinho. Essa parada aí da foto é só para os mais íntimos. Não adianta insistir. Então se você ficou animado, você ficou animado com o negócio, você viu, ele já deu o recado aqui. Isso aqui é só para os mais íntimos. Ele tá dizendo assim, ó. O problema é meu. É meu e dos meus amigos. Recebo todo mundo de portas abertas, abraço apertado, coração quentinho. Essa parada aí é só para os mais íntimos. O bar, aí o detalhe é o seguinte. Olha o que ele diz aqui, que eu acho que vale a pena a gente colocar. Nós não conseguimos o contato dele, mas ele fez essa publicação. Como nós falamos do restaurante e da situação, nós estamos trazendo aqui para esclarecer o público. Aí o que ele diz? O bar será triplamente dedetizado, desratizado, alcoolgezado, desumanizado, invejado, entojado e para sempre lembrado. E vai, né? Vai ficar lembrado. Conforme pedidos, vou acrescentar dois novos itens no cardápio. Eu ia pedir para a senhora leria para mim, doutor? Ah, eu não conheço do prato japonês. E esse eu também não conheço. Não conheço. Deve ser dessa gastronomia mais contemporânea. Bom, mas é o seguinte. Se vai acrescentar mais dois pratos, vai acrescentar mais dois pratos. Menu degustação com entrada, porção, prato principal e sobremesa. Né? Devido a inúmeras denúncias, estamos alinhando algumas coisas na casa. E voltaremos à programação normal em breve. Aí é a frase final, né? A frase final. Vamos lá. Frase final. Aí você procura aí se você quiser ver a frase final. Tá bom? Então a gente procurou, a gente deu a notícia. Nós falamos, eu falei aqui no Balanço Geral. Procuramos o dono do restaurante, né? Aí, ó. Tá vendo, ó? Olha, galera. Solta a música aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Obrigado.